Você está entendendo? Não vim preparada para isso. Eu pensei que aqui dentro eu conseguisse agilizar essas coisas, mas não conseguiram. Então, eu me sinto muito. Aproveitar que chegou agora uma concorrente nova, ela me substitui no amor. Ela não é concorrente? Mas vai passar assim. Agora vai. Se pensava em ficar, agora que vai ficar mesmo com a minha saída. Então, não baixei, não se ajustou. Eu não tenho condições de nada. Até para fazer uma atividade na área do ar livre, eu não tenho roupa, não tenho nada. Eu não tenho roupa para o frio, eu não tenho roupa para o calor. E outra, semana que vem eu já vou ser nomeada novamente. Não vou ser obrigada a ficar mais uma semana aqui, porque não pode sair nomeada. Tanto é que na semana passada eu fiz minha mala querendo ir embora, achando que podia, mas disseram, você não pode, porque já começaram as rotações, as pessoas estão gastando e ligando, e você não pode sair. Eu esperei até sábado, fiquei, mas não vou ficar novamente, porque eu sei que toda semana vão me colocar no paredão, dependendo aqui dos meninos. Dependendo dessa galera aqui da casa, porque quem bota são os homens. E a gente já percebeu que é patatinha, né? Todo mundo só bota na pessoa. Eu vou ficar fazendo o que aqui? Eu imagino, pode ser por público. Não, mas pelo que eu vi, não foi o público não. Foram os homens da casa que elegeram. A top girl. E automaticamente quem fica sobrando, quem sobra vai ser nomeada. Tem a ver sim, principalmente as atividades aqui, tudo. Isso depende de um ponto das pessoas aqui da casa, eu não vou ganhar nunca. E vocês viram, né, na gala, o vídeo que fizeram a meu respeito. Só foi o quê? A excluída, eu no canto sozinha, sempre rejeitava. Queimaram, queimaram a minha reputação aqui. Então, se for por fama, não é essa fama que eu quero. Eu prefiro comer atrás da minha vida do que estar perdendo meu tempo aqui dentro. Ganhando uma fama. É isso que eu estou ganhando. Entendeu? Sem falar na necessidade. Passando fome, passando frio. Passando frio. As marcas que eu uso desodorante, o mínimo, que é necessidade da higiene pessoal, não se pode. Há uma semana que eu peço para entrar em contato com duas pessoas só que eu tenho aqui de apoio, não conseguem. O que é que eu vou fazer aqui? Eu não quero isso pra mim. Mas elas não conseguem levar a tua vida? Não, todo dia eu peço, eu falo, aí falo, espera um minuto, 20 minutos, eu te chamo. Estou esperando há uma semana. Aí não dá pra me...